Que gravação bem boa vai ser essa? Eu já sabia Chupa, Manu Pode soltar aqui? Na moral Eu acho que não existia um flamenguista otimista com esse jogo, mano Mano, posso te falar uma parada? Eu torci pro São Paulo, eu queria que o São Paulo fosse campeão Fato O São Paulo jogou bem o primeiro jogo? Não E aí, começou bem o segundo? Também não Mano, eu achei que ia começar dando ruim, tá? Não, no decorrer eu comecei a desacreditar, mas depois, filho Comecei a acreditar, viu? Olha, primeira bola do Pedro Vesky Ruim, ruim, horrível O Rafael foi bem aí, não foi não? Não, o goleiro foi gigante Mas o Pedro também Não, mas o Pedro Mano, ó Aqui era pra ele ter É que, mano, a primeira bola do jogo ele nem tava aquecido Esse pá, mano Tem isso, ele deixou pro último momento, né, cara? Ele demorou muito pra fazer esse jogo Mas, mano, mas aqui Eu acho O Pedro é monstro, tá? Não me entenda mal Ele joga pra caralho Mas ele tá vindo uns jogos sem confiança já Aqui faltou confiança Aí é a diferença do matador pra um atacante Não, mas, porra, você falar que o Pedro não é matador, mano É a mesma coisa você falar que a camisa do Flamengo não é vermelha, pô Tá de sacanagem O Pedro tava... O Pedro tava, esse tempo atrás, entre os cinco artilheiros do mundo, cara Cara, mas eu acho que isso aí Eu acho que isso aí tem um peso Do time do Flamengo tá muito mal, cara De um modo geral Tá dando tudo errado Tá, não, não É, então, mas Às vezes os caras nem tão mal Ele tá dando errado mesmo Mano, os caras devem ter zoado tanto Quando tá ganhando os bagulhos Que agora tá dando tudo errado O castigo veio, né Vem, o castigo veio a cavalo Ai, tomou uma cutucadinha ali Para, Juizão Não era pra amarelo, não 16 minutos Deu um cheiro no olho Nem pegou, pai Olha, ele sobrava Mano, tinha que dar um chute nessa tatuagem no pescoço aqui, na moral Mano, o que o Gerson jogou não tá no mapa, tá Ah, vou te falar O cara joga de terra E eu vi três patetas cornetando que ele foi pra seleção Mano, para O Gerson joga um fino, parça Foi ganância aqui? Eu acho que foi ganância Mas jogou pra caralho Olha, dá aqui no parça aqui sozinho, Gerson Pô, e essa de querer sempre chutar com a perna boa, cara Não dava pra dar direita aí não Não, mas, ô, 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 Manolo Se você perceber aqui, ó Se ele dá outra passada pra corrigir Ele já perdeu o time aqui, ó A bola esticou pra perna de lá, tá ligado? Mano, nessa hora eu acho que não tinha um São Paulo E não passava um fio nesse estádio Mano, no começo do jogo Meu moleque com a camisa do São Paulo Ele tava, ué, o Fete Banco Acho que vai dar Acho que vai entrar água no chope, tá, pai? Caramba, velho Ui Que isso? Ui, não, aí ele foi pro grande lance Aqui, ó, primeiro foi pá Aí o segundo ele foi pra torcida Foi, não foi nada E aqui o rato tava pedindo ali, ó Só assim Não, não dava, não dava Do jeito que a bola veio Ele tinha que, pode ver Ele mata no peito Ó, o cara já come ele com farinha Não tinha o que fazer Ai, pipocou O Calério pipocou pro goleirão Ele falou, o quê? O goleirão vai me comer Como ele faria? O que foi também, né? Foi por questão de milímetros Essa jogada do Calério é muito boa, né, mano? Essa bola na área do São Paulo é forte, cara Sempre assusta Mano, o Arrasca é monstro Mas ele tava sem ritmo de jogo O Arrasca é ídolo máximo, mano Ainda tem cara que diz que esse cara não é bola, velho Que loucura Falou um negócio desse Ó, Rafinha Deixou saudade de saber no Flamengo, hein, mano Pô, na hora que o Arbolenda sai Ah, mano, mas, porra O nego velho igual o Rafinha é, mano Qualquer time que ele passar Ele vai ir bem, mano Porque, mano, você vê o Rafinha O Rafinha não se expõe Não é exposto E faz a dele bem feitinha, tá ligado? Bem feitinha, pá É sucesso Não tem margem pra crítica, né? Não, zero, zero, zero Todas as torcidas gostam dele, né, cara? Vê o que ele fez com o Bruno Henrique Mas o cara achou que o Bruno Henrique ia comer ele com farinha O Bruno Henrique fez nada E é o Bruno Henrique Não, Juizão, foi nada Limpo aí, cara Ô, veneno Toma Tomou de gracinha Não, não pode dar esse tapa na bola, Manolo Os caras sabem que não pode dar Isso é pra aparecer Deu o xiliquinho É amarelo, pai, poucas Olha lá, ó Precisava desse tapa na bola? Não precisava Amarelo Os cabeducos jogadores igual o filho, né, rapaz? Vai vendo O futebol tá bem Mas, ô, Manolo Você tem que tentar pegar a rede do jogo, né? Nesses negócinhos, essa somatória Perde a mão, né? Mas aí você... É Faz parte Mas é amarelo, o zagueirão E outra Os bolas sabem o que esse juiz é capaz No começo do jogo Os caras avisaram Ó, esse juizão não tolera pá Não tolera que reclama com ele Que grita com ele Que dá tapa na bola Mano Velho Todo mundo tem um padrão O juiz tem um padrão O outro time tem um padrão Os goleiros tem padrão Os atacantes Todo mundo tem padrão Todo mundo é estudado Todo mundo aí dentro Sabe o que vai acontecer Não é por falta de aviso, né? Não é por falta de aviso É melhor Decide o jogo Ganha o jogo Quem erra menos Quem presta mais atenção nos detalhes Mas os caras já estão avisados Pô, tá foda o rato aí, hein? Lembrou contra o Corinthians Essa daí é que faz a torcida acordar, né? Porque a torcida tava murchinha, rapaz Ó o veneno, ó o veneno Ai, veneno Essa hora eu fiz o veneno Mano Essa hora me deu medo, velho Meu Deus do céu, ela passou, cara Mano Se o veneno guardar essa Só pode fechar os portão Tira a camisa e vai pro vestiário, pai Na banheira quente O veneno tá carequinho, ó Que loucura Ele nem deixou os cabelinhos Ou essa também Essa daí eu quase me fartei, cara Não, essa foi longe Essa foi longe Mas de qualquer maneira Perspectiva da TV da outra Ó o menino Pedro Aí eu achei que ia azedar o barco, pai E aí foi onde eu passei a acreditar, viu? É, pai Mas eu achei que ia dar Deu 15 minutos Você acordou do cochilo, né? Lembrou do Flamengo 2019, né? Nossa Mano, ele olhou pra televisão e falou Será? Rapaz Mano, eu achei que tava no primeiro passe Mas não tava Mano, os caras falaram que o Rossi falhou aqui Ah, a bola é dele, pô É, mano Nenhum goleiro profissional vai sair segurando essa bola aqui no meio da massa É punho fechado e senta a porra na bola, fi Agora, ó Esse aqui, ó Menino Nestor Mano, na moral Tem que dar moral pra ele, meu Porque ele tá jogando, trabalhando quietinho já faz um tempo Mano, a bola não mente, pai A bola não mente Trabalhador duro Jogador bom Quietinho Fez o gol do título, pai Tava vendo, tá em todo o jornal agora Pá, o Instagram deve tá bombando O WhatsApp deve tá quicando mensagem Nestor, meu parceiro Toma Nestor, meu cupicha É verdade Ele que deu o passe do gol do Caleri E que paulada, velho Mas que golaço, mano Mano, pegou na véia, pai Tinha que ser Quando não tem que ser, não tem jeito não, pai Chora livre E aí reclamaram do goleiro não pular, mano O cara não tinha visibilidade Não, passou no meio geral ali, fi Não tem nem como Foi meio que o total dele do chute mesmo Nestor, essa hora pensou Tá bom, Juizão Você pode começar e acabar o segundo tempo Que ninguém quer mais jogar, não A reclamação da torcida do Flamengo Foi a falta de um cara Pra poder lutar por essa sobra, velho Não, tá Então vamos analisar a falta Já que a reclamação foi essa Vamos analisar a falta Geral dentro da área Olha lá Geral dentro Ninguém na sobra, praticamente Não, mas calma Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 10 com esse Mano Tá, então vamos pensar no Vamos pensar no treino O que o treinador pensou Eu não entendi Por que o peito tava fora daqui Mas tudo bem Vamos pensar assim A bola do São Paulo Aérea é forte? Muito Galera A área é perigosa Então vamos entupir os caras aqui Mano, não tem um pequeno aqui, tá Esse aqui é o Latera, né Cipá Aí tem o Bruno Henrique O Volantão lá Que tem a Tatu no pescoço O Pulgar Mano E só usar o Bruno Fabrício Bruno Léo Pereira Mano, tá geral aqui, pai Aqui tá povoado Os caras nem pediram pro Pedro Vim ajudar Porque não precisa Porque Esses três caras da frente É os mais importantes, né O Muricy costumava dizer Ele colocava aqui O primeiro homem O cara que tinha mais impulsão Porque essa bola é a mais perigosa, né Exatamente O Bruno Henrique aí Passa do primeiro cara Aqui, fi É Vala Então ele colocava o cara Que tinha mais impulsão Na primeira bola Que deveria ser o Bruno Henrique Os outros caras Que é da Aérea O Pulgar O Léo Pereira E o outro zagueirão aqui Estão aqui, mano Tá bem fechado E mano Tá os dez caras do Flamengo aqui Que é lugar mais protegido que isso Mano Papo reto Não era pro Nestor Tá ali onde ele tá, mano Jogada de novo pela direita Ele é uma boa Olha lá O que que o Nestor Tava fazendo aqui Aberto, parça Mano Foi o anjinho Que falou Nestor Vai ali, meu parceiro Porque, mano Era pra ele tá aqui, ó Ora Agora o Nestor Nessa bola Era pra tá aqui, ó Tá? Não lá Aqui, ó Era o dia do menino brilhar mesmo Mano Não tem como O Flamengo bem postado Sobrou pra ele No lugar certo, parça Na hora certa E o choro é livre Aí é quando O Flamengo bateu essa falta Muito mal, não? Se você for olhar Onde a bola foi Mano Então Depende, né Depende o que foi treinado Tá aliado? Porque tipo assim Vamos supor O treinador Normalmente você tem um sinal Mão pra cima Mão pra baixo Mão pra cima Pode ser a bola curta Isso é de acordo Com o que eles combinaram Mão pra baixo É bola no segundo pau Aí também tem o caso assim Vamos supor O São Paulo Trabalha muito Essa bola curta Tanto é que os caras Prepararam esses quatro caras Aqui os maiores Ah, e o Thiago Maia Aqui ainda, ó Mano, tá geral aqui Não tem nem o que falar Esse aí é Nanico Esse aí nunca tira uma bola de cabeça Não, tudo bem Mas tá vendo? A primeira bola É o Bruno Henrique Que tem a bola Impulsão boa O segundo é o Cougar O Thiago Maia Tá aqui Só pra ninguém Entrar nas costas do Cougar Porque os outros dois De trás Era o Léo Pereira E o outro zagueiro Os caras tão bem Bem protegidos Aí Essa bola Deduzo eu Que assim, ó Corre no primeiro Que vai abrir espaço No segundo Tanto é que é o Caleri Que tá aqui, não é? Isso Então O Loura ali é ele Então era a bola longa No Caleri, fi Porque Pode ver Esse aqui é o Alisson 25? Isso aí Então Ele deve ter corrido No primeiro Pra puxar Tipo pelo menos Três caras Nessa curta Pra abrir espaço Pro Caleri Então a bola Veio certa nele Ó Tanto é que o goleiro Saiu socando E tipo O goleiro já tava avisado Também, mano Ó Fica adiantado Que se vier a longa É tua E mano Treinado, ó Fecha o punho E pau Não tem Mano O Nestor Tinha que tá ali E tinha que entrar, pai Não tem Ninguém errou aí Não, e aí Aquela zica, né? Que até quando o Flamengo Faz certo Tá dando errado, né? É, tipo isso Mano O Flamengo Tirou tanta onda Quando ganhou Que agora Até no certo Tá dando errado E se for parar pra pensar Tinha muito mais chance Dessa bola Na hora que ele bateu Bater em alguém E ir pra fora Do que ir direto Pro gol Não, se é o Flamengo Que chuta E ia bater Nos oito caras Do São Paulo Dentro da área E ia pra fora Não, ia acontecer O que aconteceu Você vai ver Daqui a pouco Uma isolada Que o cara deu Que o Pugá Pegou uma bola Semelhante a essa Na entrada da área E ele mandou Lá no chapéu Do Morumbi Que bolão que foi, mano Saltou Tirou de soco Pegou Se fosse o Nestor Era no ângulo Esse menino É bom zagueiro, hein O Beraldo Menino Ele parecia Que tava jogando Aí há anos Tava sobrando Em campo Olha o Gerson Mano Se o Gerson Porta aqui Endereço O goleirão Tava nela Se o Gerson Tivesse a camisa São Paulo Era gol Não, mas aí Não, peraí Deixa ele entrar Eu lembro que Aí entrou alguém E aí o São Paulo Ele pega O Gerson Mandando no jogo Melhor jogador em campo O Gerson Ponto O Gerson Mandando em campo Ele faz a substituição E manda o Gerson De lado Ué Ele tirou o melhor jogador Em campo Da posição que ele tá Deitando e trocou De lado Não entendi, não Eu acho que o São Paulo Ele assiste outro jogo Que todo mundo Vê diferente dele Aí, ó Tá vendo o treino O Léo Pereira Sai correndo antes Jogadinha ensaiada Jogadinha ensaiada Não tem como, mano Tudo é treinado, pai Nada que acontece aqui É por acaso E se desse bom, rapaz Cada lance do Flamengo Era um mini-farto Pra torcida do São Paulo, hein Cara, porque tudo era muito Ou era muito perto Ou era uma pressão assim Que você jurava Cara, vai sair um gol Aí é o menino Gabi Lovers Que eu acho que tinha Que ter começado Segundo tempo Ou essa bola Também foi um perigo, hein Olha isso Mano, ó Eu Eu Como treinador, tá Que tem experiência zero Mas como jogador Final, pai Um a um Eu tenho que ganhar o jogo Se eu tomar um gol Eu vou ter que virar igual Por que raios Ele já não começou Com dois caras agudos Na frente Mano, simplesinho, mano Coloca, tipo Sei lá Não quer colocar o Gabigol Coloca o Bruno Henrique Luiz Araújo Pedro Everton Ribeiro Gerson e Cougar Ô Thiago Maia Mano Nós ia mandar no jogo, pai Ia mandar no jogo Agora ele quer Ele tem as peças, né Ele começou um jogo Que ele tinha que ganhar Com um esquema Que não era tão Mano, não tem nada a perder Tá com medo de cagar Não come, parça Começa pra dentro dos caras Eu acho que ele tem o medo De se expor muito, né Mano, se expõe Azar E se ele faz Final, né E se ele faz dois gols No começo do jogo Depois ele muda Mano, é final Ninguém não tem acesso Ou descenso Não tem nada É final, pai É jogo único E esse é o último jogo Relevante do Flamengo, mano É, é a única chance De ele ser campeão Aí os caras iam cornetar ele Porque ele tentou ser agressivo Se ele é bunda mole Os caras cornetam Se ele é agressivo Os caras cornetam Vai ser agressivo Então Agora ele quer ser agressivo Aos 40 do segundo tempo Ai, não me serve Um exemplo O Palmeiras Vem jogar no Paulista Aqui contra o São Paulo O primeiro jogo No Morubi Se não me engano Foi 3x1 O Palmeiras foi muito agressivo Contra o São Paulo E o São Paulo meteu 3 Aí quando o Palmeiras Segurou um pouco o jogo Conseguiu fazer um gol Aí lá no Allianz Parque O São Paulo Sei lá Se postou um pouco pra trás E tomou aquela goleada Mas Eu acho que Ele deve ter pensado Que não queria perder O O jogo No primeiro tempo, né? Mano Ele não perdeu Não ganhou E foi vice Adiantou nada É Mano Isso aqui, ó Você vê o jogador Que é ganância E o jogador Que não é ganância Mano Qualquer um outro ganância Com essa força Que velocidade Ia ter dado, ó Um Dois Mano Aqui era pra ir pro grande lance Pai Depois daquela bike Empatando o jogo Sendo campeão Mano Vai pro grande lance Pai O Veneno Escuta o pai aqui Você já foi Já me olhou Quando você tava subindo profissional Já tava lá Eu falei Tem que ser ganância Meu filho Vai pra dentro Veneno Pelo amor de Deus Faz seu nome Meu parceiro Vai pro grande lance Meu parceiro Veneno Aí, ó Não foi ganância E deu o gol pro cara Mano Com essa força aqui Davo o tapa Com ele Com o faria Bateu de esquerda Ruim ainda Nossa, mas ele foi muito gigante ainda Agora o Luciano Foi um caneleiro Inclusive de canela Mano Posso falar? Não tô passando um pano pro Luciano não Que é bom jogador pra caramba Deu a quicadinha Não, além da quicada Essa mão atrapalha, tá? Parece que não é nada Mas essa velocidade aqui E qualquer encostinho Não foi pênalti, tá? Que fique claro Eu acho que não foi pênalti Mas atrapalha, mano Você não tá ligado Qualquer coisa que acontece aqui Que sai da métrica, mano Olha como atrapalha Essa mão atrapalha muito Tira o cara completamente Eu dei uma quicadinha Tirou o CG dele total, né? Tirou, mano Tirou Mas não dava pra ele dominar, não? Mano, se ele domina Vamos ver Mano, se ele domina O Luiz Araújo Comia ele com farinha Ou passava na frente dele Ele ia atrasar Tá, era uma chance Ele podia dominar Pra abrir ângulo pra ele Mas, mano Só que se ele domina E não chuta Os caras vão falar pra ele Chuta Eu chutaria também Do jeito que veio, assim É que É esse encostão Tira, mano Não tem como Tira ele Tira muito ainda Na velocidade Eu acho que o Luiz Araújo Veio ainda E aí, foi pênalti Eu acho que não foi Não foi o suficiente Pra ser pênalti Mas ele Atrapalhou sim Luciano Se ele tivesse dominado E jogado pro meio Existia um mundo Que ele cavava um pênalti ali? Não Porque o Luiz Araújo Se ele dominasse E não caísse Ele ia dar o tapa Meio que pra dentro da área O Luiz Araújo Ia passar ele por fora Tá ligado? Aí ele ia meio que Travar o chute Aí ele ia ter que Tentar cortar Ou bater mesmo assim Por baixo das pernas dele Toma essa bolada aí Professor Aquela dura Que o senhor me deu Na semana Me deixou no Banco, professor Então toma Nossa, mano Pior que foi de aspalha E pior que não dá Nem pra dar dura, né, mano 44 Cara, dá um agulhão Pra fora Tem que vibrar, professor Nessa hora O chute nem doeu Pela emoção Toma E o reflexo Do Dorival Olha o lance Que eu falei Quando é pra Tudo dar errado Não tem como Não, mas pera O Nestor acertou um Mais difícil Não Não, mas é Mano Não era pra ele Ter tentado Dar essa Pedrada Era só pra ele Ter colocado no gol Ele tentou dar uma pedra Nossa, pegou mal Fino com o garoto Oh, na moral Oh, na moral Oh, outra coisa que eu ia falar Que eu esqueci Que na hora eu falei Mano Arboleda Arboleda, né Arboleda pensou aqui Ele pensou só pra ele, tá Acredito eu que ele não tenha Confessado isso pra ninguém Tô lascado Não tenho condição de jogo Mas eu vou tirar a volta Entre os onze titulares Vai começar o jogo Vou me picar Ele começou o jogo Olha, mano Olha aqui Aí o cara esperi Olha o cara esperi Que eu falo Essa hora aqui Se é qualquer um outro Sem esperi Ia fazer o que? Ia vir pra comer ele Com farinha Olha o Rafinha Rafinha pôs o braço E tirou Ele falou o que? Quem vai fazer o pênalti Aqui é o Pato Donald Não errou não Não me queimar nada Não, não é nem se queimar Manolo Mano, cinquenta minutos O Morumbi Mano O estado de São Paulo Inteiro pedindo pra acabar o jogo Mano Se é qualquer um outro Com todo respeito aos meninos Que todo mundo foi menino um dia Inexperiente Ele ia vir na força Pra gladiar aqui E nós sabemos Pelo histórico do Apito Amigo Que mano Um braço aqui Um empurrão Contra o Flamengo Olha Dentro da área Se ele vai pra gladiar Com o cara E ele cai Mano Juizão Me dá um pênalti Agora Malandro Cê é louco Cachoeira Ele falou o que? Eu vou só chegar Um pouquinho E sair Mano Nego véio fino Olha lá Vai pra lá Olha lá Que defesa Mano Tinha a melhor opção Aqui na esquerda Olha Mano Era a ganância Que o Lucas Era a ganância Que o Lucas Precisava ter Naquele lance Não tá Eu vou Vou dar um desconto Pro veneno Meu parceiro Devia estar cansado Correu fino Se doou Gladiou E não foi ganância Mano Nota 10 Mas tinha que ter sido ganância Mano Olha quanta gente Tinha na frente do goleiro Aqui Ele não viu Nada Ele só viu Que o cara Tipo Ele chutou Cadê a bola Ele caiu Pra pegar a bola Que defesa Foi gigante O goleirão Foi monstro Ih Manolão Foi o herói Dessa partida Mano Manolão E o show É livre Já era Já fui feliz E o show É livre Pai Vou falar pra você Foi tanta pancada Esse ano Que nem dói mais Oxe menino Cai a pancada O time que ganhou Tudo que o Flamengo Ganhou Qualquer pancadinha Dói É porque esse ano Nós estamos anestesiados Esse ano foi porrada De todo jeito Quatro vices campeonato Pai Manolão Falar igual meu pai Falou pra mim Depois que minha filha nasceu Relaxa pai Só piora Falar igual meu pai Falar igual meu pai Falar igual meu pai Falar igual meu pai